Gente, chegamos no Magic Kingdom, nosso primeiro parque! Tá animado, amor? Bora! Uhul! Tá animado, gente? Vamos, filho! Vamos, Bilingüina! Eu comprei um boné, gente, olha que coisa mais linda, não tem como, né? Esse parque tem o castelo, é todo vibes, aí eu comprei o bonézinho, depois eu ia gravar a RumiCi comigo, mas não deu tempo, a gente se enrolou um pouco com os ingressos, e aí ia atrasar demais, então não gravei, mas depois eu mostro o lookinho pra vocês, e vou ver se eu consigo fazer fotos bem legais. Gente, vamos esperar um carrinho aqui, ó, pra ir pro parque, vamos ver pra onde vai a fila, que legal! Tem! Que legal esse trem, eu acho que é o que vem direto do Resort da Disney, aí ele vem direto aqui pra dentro, lá, tá, né? Meu Deus, que lindo, olha lá, tem o castelo lá no fundo, meu Deus, que lindo, nós vamos de barco! Sou rapida! Você passou o protetor? Não! Vocês estão vendo, né, gente? Olha o sol que tá, deve tá, sei lá, uns 50 graus. Ele não passou o protetor. É nada, uns 95 graus. O Gustavo eu passei, hein? Eu tô, tipo, ó, passei até gasolina nas minhas coxas. Vasilina, menina. Ah, vasilina. Agora o Renato vai torrar a fururu, tá lá. Ah, ele aproveita e pula no rio. Mãe, fala thank you, hein? A mãe fala hello, thank you, e sorry. Mãe, ela fala thank you, hein? Thank you, hein? Thank you, hein? Ah, thank you. Uhul, partiu. Tá dando, tá? Tá dando, vambora. Vamos ver uns, vamos ver uns, vamos ver uns, vamos ver uns. Ai, que lindo. Nossa, é muito bom, a gente, né, tipo, por estacionamento, a gente pegar algo. Pra dentro, né? Uma pose do gato. O nome e sobrenome dessa viagem é Perreng, Perrengt. A gente tá aqui na fila, gente, porque os ingressos, eu baixei pelo aplicativo, mas não entrou. Não sei, vamos ver o que que vai dar. Vamos ver aqui o que a gente vai conseguir resolver. Não sei. Gente, entrando com um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouco de tradutor. A mãe. Muito, senhor. Muito, senhor. Obrigada. Obrigada. Sorry. Assim, acho e vai. Eu não estou falando em inglês. É, e eu não consigo nem falar isso, vai. Estou muito rápido. Nossa. Muito, gente. Eu não consigo falar, gente. Pelo amor de Deus. E agora? E agora? E aí entramos. Ali, mãe, o mapa tem do Brasil. Ah, aqui. Vamos pegar o mapa. Boa, Gu. Essa aqui, ó, do Brasil. Aqui, ó, do Brasil. Pega um pra você, eu vou pegar um pra mim. Que legal. Que legal. Tem em português. Graças a Deus. Deus abençoe a tecnologia. Vamos já ver pra onde a gente vai. Gente, meu Deus, que lindo. Ah, e essas bexigas que a moça falou que você pode emprestar pra tirar a porte. Ah, que lindo. Oh, wait, look at the one over there. Olha o Disney. Com o Mickey. E tem que tirar o Mani também, amor. Vai você, Hugo, ali. Olha o castelo. Falou aqui pra tirar umas fotos. Aqui também. O Renato já está ali pra tirar pro Pluto. Olha a porta. Que linda. Que linda. Ai, que medo, filho. Não chega perto não, Hugo. Ela é... Que linda. Ela tirou foto pro Pluto. E o... Como se chama? Esqueci. É, o Pluto e o... O Pacota. O Pateta. O Pateta. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ir na Montanha-Russa. Pelo aplicativo. Olha, filho. Olha, faz demais. Vai, mãe, Águia. Meu Deus. Surreal. É agora que o Gustavo chora e a mãe não veio. O que você ia falar? O João foi nessa? Ele tá te assistindo. Não? Não foi nessa. Não foi, João? Você não foi nessa? Vamos perguntar pra ele. A gente vai nessa. O nosso primeiro brinquedo é a Montanha-Russa. Tá animadão, amor? Tô. Eu tô só dando uma saqueada. A gente tá aqui, né? Na Shumorland. Aqui tem a de água, sabe? E eu tô olhando pra ver onde tem a do escuro. Amor, eu acho que lendo é mais fácil. Porque ele explica. Essa é isso, essa é isso. Sabe? Meu Deus, a gente tá dentro da nave, Gu? Tá. Olha que lindo. A gente mirou na galáxia e acertou o nome-aranha. Vai, querido? Vem. É só, Rui. Olha que legal. Mas tá no banal. Não fica tão legal no vídeo quanto é aqui. Nós estamos no banal. Filma ali, ó, mãe. Ali é virtual. Eu vou andar de trem. E você vai também. Só falta comprar o quê? A passagem para o velho trem. Partiu. Tá animadão? Eu tô. Tá? Gente, saímos. Foi muito massa. E aí, filha? A gente desmarrou. Eu não quero fazer melhor. Eu não quero fazer. O Gustavo foi muito corajoso. Ele foi no primeiro carrinho, né, filha? Fui, foi no primeiro carrinho. Gente, que medo. Eu gritei tanto. É o primeiro brinquedo. Eu tô sem dó já. A gente queria muito ir nessa montanha-russa, que é nova. Abril e abril. Mas eu acho que pra participar era só com o Filon Line. E a gente não conseguiu, sabe? A gente vai indo lá ver se ainda tava lendo essa regra. Mas muito incrível, né? Vamos ver. Olha que massa, gente. Vai passar. É tipo uma motinha, sabe? Que você vai montar. Achei muito legal. Vamos ver se a gente consegue pegar fila ou se era só com o horário mesmo. Gente, estamos atrás da montanha-russa que desce na água. E eu acho que é essa aqui. Acho que encontramos. A gente vai se molhar inteira, mãe? Hã? A gente vai se molhar inteira? Hã? Acho que sim. Parece bonito. Vamos lá. Ai, parece bem legal, filho. Acho que é uma das que a gente tava procurando. Talvez seja até essa. Tá de água, mãe. Não tá vendo muito o nome, mas parece legal. Não põe a mão? Ele morde? Ele é assim, eu gosto. Ele morde? Morde. E ele pula também. Daí, pula daquele, pula. Se ele pular. Que legal, filho. Olha. Olha o que é. Uau. Eu quero o azul, Gu. Esse aí, pequenininho. Gira, gira, roda. Pode ver. Roda, roda. É jeito de ir. Vai. Pode ir. Gente, eu e o Gustavo ficou na ponta, no primeiro carrinho de pedos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha lá, ó. Eles quiseram vir na mansão mal assombrada. Deu, né, mãe? Esse é o brinquedo que eu mais tenho medo, certeza. Mas eu vou, né? O do... 25 minutos. Tá demorando, tá? Tá, tá ótimo. Hã? Tá. Que medo. Vamos ver. Que lindo, Gustavo. Olha o livro, ó. Viu? Aqui, meu nome. Vai começar o desfile, gente. Eu não consegui um lugarzinho assim. As meninas foram lá pegar um sorvetinho pra gente assistir. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o pessoal vai sentando assim, também. E aí o desfile rola aqui. Ainda eu não consegui... Seixou, sabe? É... O lugar lá, né? Na sombra. Mas paciência. O do voo é do Mickey. Ih, já foi a orelha. Olha esse. Meu Deus, mãe. O que tem aí? Ah, é brownie. Brownie com... Meu Deus, que delícia. Vai começar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não se rindo. Se rindo no meu lugar. Obrigado. Gente, o que eu tô rindo do vídeo do sorvete agora que eu assisti. Tadinho. Ele ficou... Ele derrubou, ele foi lamber e caiu, sabe? E eu, na minha... Sei lá, na minha reação, a minha reação foi falar pro Renato. Não ficar bravo com ele, né? E eu ia pegar o sorvete. Não sei o que eu ia fazer. Mas eu ia pegar o sorvete com a mão. Aí a mulher veio e falou pra gente que era só voltar lá na sorveteria e falar que ele derrubou. Que eles dariam outro, sem problema. E foi sem problema nenhum. Ele foi lá e pegou outro sorvete. Aí ela deu num copinho, sabe? Eu disse agora, depois que passou, eu não vou assim parar de rir. Por isso, o Mickey está telado lá no chão. Ai, gente. Não tá. Ele tá muito bravo comigo. Porque eu tô rindo, mas não consigo parar de rir. A cinderela aqui. Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. 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 Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. 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 Barbeiro Rui de roda Seu Rui Bração Meu, gente, eu tô correndo risco Olha, acelera mais alto O motorista olha pra frente Meu Jesus Tô lascada Olha que lindo Esse brinquedo é o que a gente Agendou pra ir Vai, acelera, filho Tá dando conta, né? Deixa eu acelerar Eu acelero, você dirige, vamos Mãe, você tem que acelera mais forte Mas é o máximo que tira o pé do carro Ah, mãe, eu vou combustível Vai, vai, vai Gente, chegou a nossa hora Olha que surreal É esse brinquedo aqui, ó Olha isso É tipo, você vai, tipo, um tadinho Numa moto, sabe? Gente, que coisa linda Muito massa Você acha que ele vai ou não? Será que o Google vem? Eu acho que ele vai me focar Eu aposto o meu Playstation 5 Vai peidar na cueca Eu aposto Vai peidar na cueca Eu aposto Aposto que você quiser Vai peidar na cueca Tá vendo, né? Depois a gente vai conversar Eu aposto Gente, a gente acabou de sair da atração nova Eu e o pai foi em primeiro Foi muito óbvio E aí, amor? Muito crazy Quaseu uns quatro centros Gente, não tem nada igual Nada igual Nunca vi um negócio desse Tipo, de tecnologia Gente, é surreal É muito toque Muito, muito toque Eu acho que é melhor Eu brinquei aqui no palco Acho que vai ser que há muitos anos Gente, é muito tecnológico É uma moto, sabe? Surreal Olha que lindo, gente Tá boa Deixa eu ver no pouquinho Também que horas é agora? Olha o castelo Todo aceso Que lindo Dez e meia Dez e meia? Dez e meia da noite Tá uma chuvinha E aí Olha que coisa mais linda Da acesa Olha que coisa mais linda A gente já passou quantos, amor? Aqui Uma pancada de quantas? Acho que umas cinco Seis levas de carrinho Carrinho cheio Desespero Eu já não tenho mais voz Tenho mais maquiagem Que mais nada Uma hora que vem É uma alegria, né? Nossa, que legal Agora tem tanta gente Que desespero Vai embora Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar